Talidinha Talidinha é uma menina velha e desistida Andar bonita e um brilhador Tem um jeito aborrecente que me faz enlouquecer E um banheiro que não vai chegar Talidinha Talidinha Talidinha, você é muito natural Talidinha, eu preciso de você Talidinha 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 Danudinha, o nome dele muito fraquinho Mas eu gosto dele Ele tá, ele tá aqui junto comigo E gosta de fazer a receita Falar que foi ele que fez Mas é mentira E vamos acabar com o cantar, porque a gente veio fazer a receita E a receita de hoje vai dar certo porque toda receita, nossa, foi verdade Estamos chegando para mais uma receita top aqui no canal. O canal mais top thickness de humor. Não, toma, Thalita. O que é isso? E estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje vai ser uma receita especial. Vai ser um escondidinho. Assim, ó, ó, ó. Que isso? Uma perda muito tosca, escondidinho. Mas tá bom. Ela ri por causa do namoro, né, manter ali o... Por isso que vocês acham que meu namoro está mantendo seis anos, quase sete. Porque eu acho que... Então hoje vai ser um escondidinho. Porque, é... É, a piada que eu ia fazer não deu certo. Se não deu certo aqui dentro, imagina se você tivesse falado. O primeiro passo é a batata doce. Nós, é claro, já fizemos a batata doce, já amassamos ela. A Thalita sentou o porrete nela. Vamos colocar um pouquinho de sal. Pra quê? Porque toda Thalita coloca sal e depois reclama, não, ficou salgando. Porque eu não sei se é melhor estar salgada ou se é melhor estar sem gosto. É, nas últimas receitas não deu muito certo, né? A Thalita só fez bobeira. Mas vamos ver se hoje vai dar certo. Hoje eu vou ficar gerenciando ela um pouco mais de perto, porque ela precisa. Escutou pra falar legal, né? Não finge que não escuta pro nosso relacionamento ir pra frente, né? Ok. Então vamos pra dica de hoje. Todos os dias nós tentamos dar uma dica pra vocês, né? Porque o vídeo é de humor de entretenimento, de uma receita top que nunca dá certo. Mas pelo menos alguma coisa você vai aprender aqui no vídeo e vai falar, ok, o vídeo foi uma bosta. Não, o vídeo não. Ok, a receita ficou ruim, mas pelo menos eu aprendi alguma coisa. E a dica de hoje é o seguinte. Às vezes a pessoa fica perguntando, ô Ronaldinho, Thalita, né? Porque eles acham que tudo é Thalita. Eu preciso mesmo usar uma balança? Não posso ir só pelo zói e pesar pelo zói, pela colher? Vamos lá. Se você não tem uma balança, você vai ter que ir pelo zói. Ou pela... Pela medida, uma medida qualquer que você tiver. Vamos supor que você come o arroz lá todo dia. Você pega um copo, olha aqui, ó, um copo vira uma medida, olha só. Cadê o copo? Só tem que achar copo. Nem todas as casas tem copo. Você sempre usa... Uma medida. Uma medida de copo. Pum, pum, pimba, já era. O problema que acontece... Às vezes é o seguinte, às vezes a pessoa fala, ah, mas eu já tenho as manhas, a minha mão aqui, ó. Pesei demais. Já sei. Rapazinho, rapazinho. Então vamos fazer um teste, já que é facinho assim. Muitas das vezes a Thalita cheira e fala... É mentira. Eu não assumo esse B.O. Eu chego com a Thalita, você tem pesado sua comida? Ei, eu como a mesma coisa. Ok, então vai lá, Thalita. Coloca aí sem pesar e vamos ver se você acerta, então. Então vamos fazer um teste. A importância da balança. Só falta ela na cagada acertar. Vamos lá, Thalita. Oh, deu erro. Muito pesado. Thalita, quantos gramas você vai colocar aqui? 100. 100 gramas. Você acerta 100 gramas? Eu acho que sim. Então vai lá, eu vou tampar aqui pra ela não ver. Coloca 100 gramas aí, Thalita, pra gente. Já vi. Não vai lá, não. Você tem 100 gramas? 100 gramas. É. Tem 100 gramas aí? Tem. Eu também acho que tem 100 gramas aí. Tem 100 gramas. Vamos ver? 111 gramas. Acertou. Ah, desgraçado. É quando eu falo... Ah, macarena la menhela. Ó, ó. Agora vamos pra uma comida que é 300 gramas. Aqui já tem 100 gramas. Já te deu uma ajuda. Vai, coloca 300 gramas. Agora você tá medindo, né, comparando. 300 gramas aí? 300 gramas. Tem aqui? Igual. 310. Ah, desgraçado. Uau! A menina é foda. A menina é foda. Eu me dera essa amizade. Ela namora com o Ronaldinho. Por isso que ela é muito foda. Infelizmente, ela ganhou de mim nesse teste. Na verdade, não é esse o teste, né? Porém, gente, a dica é essa. Nem sempre você vai acertar. O que acontece muito? Tem dia que você não tá com muita fome. Então, uma colher pra você, nesse dia que você não tá com fome, uma colher é isso. Certo? Mas agora, no dia que você tá com fome, uma colher é isso. É. Verdade. É verdade. Esse é o problema. Quando você não tá medindo na balança, a balança não vai deixar você mentir. Se você tá com fome ou não, vai ser 100 gramas. Certo? Bora pra receita? Vamos, né? Bora estragar mais uma receita. Escondidinho de batata doce. Doce. O que que é isso aí? Patinho? Patinho. Eu te contei um segredo. É um patinho. Eu não sabia o que era carne de patinho. Eu escutava as pessoas falando. Eu achava que era carne de pato de verdade. Puta que pariu. Uau! É um segredo. Eu nem achava o que era. Mas é porque você já aprendeu. Eu nunca ouvi falar carne de patinho. Pra mim, patinho era carne de pato. Eu falo, nossa, o pessoal come carne de pato pra caramba. Igual aipim. Lá em Valadares não fala aipim. Fala linguiça. O que que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu? Lá em Valadares não fala aipim. Fala mandioca. Então, eu nunca tinha escutado aipim. Agora eu falo assim, aipim. Aí eu tô assim, que que é isso? Aipim? Tem gente que é brega, né, velho? Tô brincando. Então, vamos lá, então. 600 gramas de batata doce. 400 gramas de peito de frango. Mas você já mediu a batata doce? Já mediu. Ok. Em uma travessa, coloca uma camada de batata doce. Ó. Você vai colocar de pouquinho em pouquinho assim. Faz assim, mulher. Mas é porque... Faz igual homem, mulher. Gasta tudo. Peraí, velho. Não, você que não sabe o seu negócio. Tá bom, tá bom. Se não, numa receita ia sair errada. Às vezes ela demora pra entender a piada, mas eventualmente ela empende e ela ri. Viu? Agora que ela acabou de entender a piada. Olha lá, frigideira. Novamente, a frigideira tá muito grande. Não, velho. Tá de boa. Tem mais batata doce lá. Tem que amassar. Ah, não vou mesmo. Pode pegar uma frigideira menor que isso aí. Você tem que amassar número 1 por causa da... Tá vendo? Tá vendo, Renan, griteu comigo? Não, você que tá falando... Eu vou deixar aqui no vídeo. Eu vou deixar no vídeo. Peraí, você tem que amassar, não é... Eu não vou amassar nada, não. Tem que amassar, velho. Vai ficar essa aí. Usa a metade dessa vasilha. Nossa, Renan, eu vou usar a metade da vasilha. Que eu sei, velho. Na moral, fazer receita é... É complicado, né? Você tem que gastar uma hora pra cozinhar, 10 minutos pra comer. Ó, ó. Então, a primeira etapa, coloca um pouco de batata na frigideira. Ah, agora nós vamos colocar a camada de carne moída, tem que ser feita, tá? Vai pesar, não? Já pesei. Ah, tá. Já pesou. Então, a Thalita já provou que ela é boa de pesar na mão, então não precisa de balança, né? É. Pera, ela é... Pera, fala quantos gramas de carne tem aí, Thalita. Aqui tem 3 refes. Pronto, acertou. Não precisa nem pesar. Minha bonitinha, né? Uhum. Quando tá dormindo. Ah, agora pode... Acho que pode colocar um pouquinho de queijo. Queijo? Quantos gramas? Eu não sei, pô. Eu não sou bom na mão, não. Eu vou pegar e você fala se tá feita. Tá, vai. Quantos gramas tem aí? 25. É batata doce no mundo aqui, Thalita. Aí agora... Aí agora ele tá tentando esconder com queijo a batata doce, que aí o queijo dá um gostinho melhor. Eu não sei como que vai ficar esse negócio aqui. Bonito vai ficar. É igual você. Por fora é bonito. Por dentro... Mais bonito ainda. Mostra que o povo quer ver. Pelo menos tem comida pra semana toda. Agora tem que pôr no forno. Ó, ó. Vamos pegar o escondidinho aqui, né? Vamos ver se ele vai... Vai se abrir com o novo. Bom parece que tá, né? Mas a gente não sabe. Tá com gosto. Vai, mete a boca nesse trem, Thalita. Ficou ruim. Não, ficou bom. Ficou ótimo, gente! O vídeo é nosso, né, velho? Ficou bom demais, gente. Eu acho que ficou muita batata doce. Coloca menos batata. Olha, a gente tá de boa. Ó, ó. Olha, é o seguinte. Nós tentamos, né? Deu? Hum, mais ou menos. Não, ficou gostoso. Só coloca menos batata que aí vai ficar um gosto melhor, ó. Então se você gostou do vídeo, meu amigo, ou minha amiga, deixa aquele like. Se você não gostou do vídeo, deixa o like também. Pode ver se tá no cadê? Me um beijo, um beijo. Falou, por meu nome é Thalita. O nome dele é Ronaldo. Eu tenho um chute de ver na pinta inteligente. Só falta vinte músicas. Acabou, velho. Eu vou assistir tudo de novo agora. O que pariu? E aí, eu vou assistir tudo de novo agora. E aí, eu vou assistir tudo de novo agora.